Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Beckerhal e o destaque da semana é o seguinte, bom, já que vocês andaram recreando aí que a voz dos avatares que eu coloco aqui na internet é feia, é horrível, então eu vou mostrar a cara e mostrar a minha voz, tá? E vocês vão ver que a voz dos avatares é muito melhor que a minha, porque eu não tenho uma boa descrição, então foi por isso que eu faço, é por isso que eu faço os vídeos colocando os avatares, porque eu acho que é mais rápido e fica mais legal, nós vim aqui falando, aquela voz de computador, A voz que eu coloco de computador é uma voz tratada pessoal, eu botei essa voz no editor de vídeo e trato a voz e deixando quase parecido com a voz de um ser humano, então eu não acho que a voz é feia, tá? Então o pessoal anda reclamando, então eu vou mostrar a cara, depois não vou reclamar que a minha voz é feia, tá bom? Bom, é o seguinte, ó, você é casado com uma mulher baixinha? Eu sou, ó, tá ali na cama, ó, gostosinha, viu? Bom, é o seguinte, ó, é, ó, o destaque da semana é o seguinte, você gosta de mulher baixinha? Vejam dez atributos de das baixinhas, o quinto é inacreditável. Bom, um, tem que subir na mesa para alcançar as prateleiras altas. Dois, nadar quase sempre é um problema. Três, impossível de sentar atrás de qualquer pessoa e muito menos no cinema. Quatro, os espelhos parecem não entender a sua situação. Quinto, ter que dobrar a barra de todas as calças. Seis, chega, chega de último nos lugares, porque sua perna são pequenas. Sete, mas tem um lado positivo, suas saias longas se convertem em vestidos. Oito, ir ao supermercado se converte em uma tarefa difícil, em uma tarefa difícil em alguns momentos. Nove, todas dão risada pela sua altura. Nois, por quê? Mas, por que se divertem, né? Por que se divertem. Dez, sentir como se estivesse sentada em uma cadeira alta. E você, já passou por essas coisas? Gente, não gostei muito dessa matéria, não. Nada a ver. E sabe que o assunto, ia falar bem das baixinhas, né? Bom, eu gosto de minha baixinha, sou casado com uma baixinha. E você? É casado com uma baixinha ou com uma alta? Bom, é isso aí, ó. Então, o assunto de hoje foi essa daí, tá? Eu quero aí agradecer aos 180 mil inscritos no YouTube, tá? E queria pedir também pro pessoal aí que anda me xingando aí, tá? Que teve dois vídeos meus que ficou em alta. Nossa, como não é minha. Eu também achei. Não precisava aqueles vídeos ficar em alta, tá? Mas ficou em alta no YouTube lá, que foi o YouTube que colocou aí, pessoal, entrou xingando. Não tem culpa. Só de mim, se eu quis colocar, o YouTube sabe o que faz, né? Bom, é isso aí, ó. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Beckerhal e até mais.